A última sessão do ano da Câmara de Vereadores de Santo André foi novamente marcada por protesto dos servidores públicos da cidade, dessa vez organizado pelo Sindicato da Categoria e realizado do lado de fora da Prefeitura. Entre outras coisas, os trabalhadores reclamam do atraso no pagamento das horas extras relativas a novembro, do 13º e da impossibilidade de tirar férias neste final de ano. Pela primeira vez a Prefeitura foi negando o direito às férias dos servidores, muitos servidores têm férias vencidas, foi sistematicamente negado esse direito às férias neste final de ano e a gente entende até por uma questão financeira, porque você tem o adicional de férias etc e tal. E qual não foi a surpresa que agora no final do mês de novembro, as horas extras pagas no mês anterior não foram pagas e no máximo 50% das horas extras e alguns trabalhadores, inclusive, receberam menos de 50% das horas trabalhadas. Ou seja, foram horas extras autorizadas, foram solicitadas, os servidores trabalharam, muitos desses servidores fizeram essas horas extras, inclusive a pedido das suas chefias. Os trabalhadores foram para as horas extras, realizaram as horas extras e não receberam. Esse é o fim, esse é o absurdo, quer dizer, foi um calote que foi praticado com os trabalhadores da Prefeitura de Santo André. Nós estamos aqui hoje reivindicando no governo que apresente uma solução concreta para o pagamento desses servidores, ainda este ano, o mais rápido possível, que garanta o pagamento do 13º e que sente com o sindicato, inclusive para negociar o pagamento do abono, que é uma reivindicação nossa, o abono de fim de ano, como aconteceu no ano passado, como aconteceu no ano retrasado, não é? Ou seja, existe essa perspectiva de se devolver esse recurso da Câmara, essa sobra de recursos fundamentais da Câmara para a Prefeitura. Agora, é preciso que o governo venha a gente, diga quanto é esse valor e quanto vai ser pago para nós. Música 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 Música